A cabeça toda chegando no Brasil E uma música de uma nega roupa que tá assinando Aconteceu E é sucesso, mas começa assim Em mesmo tempo se apaga A vida do mundo E eu que eu Teve coragem de olhar Em meu sol E cedo que acabou Doeu o seu adeus Eu fico o seu sorriso Em outra pessoa Paixões mal resolvidas E da gente choradora Forçando o carro ligado O fim dos rodados Na rua vazia Na solidão da madrugada Sem ter ordem Até ver me chorando a culpa dela Chegou rasgando o peito O amor Na paixão Que estava adormecida E meu coração Ai, ai, ai Eu choro Ai, ai, ai Eu choro à toa Ai, ai, ai Eu choro A gente erra Deus perdoa Deus perdoa Que vai coragem Que vai coragem de olhar Em meus olhos E grita-se Ai, ai, ai Eu hinaus